Olá, meus amores, tudo bem? Mais um episódio e hoje estou com a convidada, que ela já apareceu em todas as redes nacionais aqui, tem uma história bacana, vou apresentar hoje pra vocês. Primeiro, quero falar pra vocês me seguirem na rede social, que é o Instagram, arroba, vitóriavick, underline, BR. E também siga o Pode Estar também, que está no Instagram, no YouTube. Passamos pela Feverist TV todos os sábados, a partir das 17h, mudou o horário, que era às 14h, agora é às 5h da tarde, tá bom? E quero falar pra vocês, conhecer a história dessa menina linda, maravilhosa, Ruzi Mel. Ruzi Mel, e ela está toda de rosinha, é caminhoneira, tem uma história bacana, e trouxe um presente aqui que eu amei, olha só. E ainda faz isso daqui, esse trabalho lindo, né, de personalizar as coisas. Tudo bem? Seja bem-vinda, Ruzi. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu vi um story teu, eu falei, nossa, eu conheço a Ruzi, né, vou chamar ela, né? Ah, legal, adorei. Jamei, e na hora você aceitou o convite. Aproveitar, né, a gente faz sempre que não se vê, né? É verdade. Eu lembro, a primeira vez que eu te vi, foi no programa do Rodrigo Faro, ele contando a tua história. Sim, verdade, ele contou, foi lá no meu serviço, na minha casa. A gente pegou no serviço, foi no serviço, né? Sim, e eles falaram que ia gravar pra própria empresa, porque eles faziam gravações no caminhão, né? Mas chegou lá, ele tava lá, desceu até de helicóptero. Meu Deus, que história linda, né? Pois é. E como foi que você decidiu ser caminhoneira, menina? É raro as mulheres serem caminhoneiras. Hoje tem mais, né? Tem. Você foi pioneira nessa história, né? É, mais ou menos, já tinha algumas, né? Já, mais assim, que passa... Mas você que trouxe, assim, pra TV, pra rede social... Sim, é porque eu gosto muito de aparecer, né? Aí já aproveito, né? Eu tinha 38 anos e eu já tinha trabalhado até na Bolsa de Valores, de operadora de pregão. Sim. Tive loja, já trabalhei em loja, trabalhei em várias coisas. E com 38 anos eu fiquei desempregada. E aí eu falei, vou trabalhar de que agora? Escritório não tava mais me pegando, não sei porquê, não tava conseguindo. E eu tava na bomboniere do meu irmão e perguntei pra um vizinho, assim... Perguntei não, a gente conversando, né? Eu falei, é... Ai, eu preciso trabalhar, mas eu não sei do que, acho que eu vou trabalhar de motorista. Sim. Mas eu imaginei, chofer de carro, assim, sabe? É, mas naquela época não tinha Uber ainda, né? Não, não tinha. Quando você começou. Não tinha. Você pensou motorista, motorista particular... Eu achei, eu pensei assim, motorista particular de madame, sei lá, né? Mas eu falei, mas não pega mulher pra isso, né? É, não pega, mas é difícil, né? Aí tinha um rapaz lá que era meu vizinho, conheci ele desde quando eu nasci, praticamente. Sim. Mas não tinha amizade, assim, né? Aí ele falou, você tem carta D? Eu falei, não. Ele falou assim, é, falei não. Por quê? Ele falou, porque minha mulher é motorista de caminhão. Aí eu olhei assim, me interessei, porque eu adoro carro grande, sempre gostei. E você gosta de dirigir, né? Gosto, adoro. Aí ele falou assim, minha mulher é motorista de caminhão numa empresa que, assim, assim, vamos resumir, senão é muito longo, né? Sim. Que contrata mulher sem experiência. Quando ele falou sem experiência, eu falei, opa, por quê? Carro, a gente sabe dirigir, mas caminhão não, né? É. Aí eu procurei saber, naquele tempo, acho que nem internet... E a habilitação é diferente, né? É diferente, a minha era B. Sim. De carro, né? E naquele tempo, acho que, eu não lembro se tinha internet, mas eu nem tinha celular, acho que não tinha internet. A gente tava começando, né? É, acho que tava começando. Aí eu peguei, sabe onde que eu fui olhar essa empresa? Na lista telefônica, sabe aquela lista? Então faz um bom tempinho, né? Faz, 17 anos faz. 17 anos. É, 17... Não, 18, 19, porque até eu começar, né? Aí que eu comecei, faz 17. Quase 20 anos, se for ver, né? Sim. Aí eu peguei, vi essa empresa, liguei lá e falou, a gente contrata mulher sem experiência, mas tem que ter a carta. Lá vai eu tirar a carta, nem dinheiro eu tinha. Sim. Aí eu vendi meu computador, um computador que eu tinha lá, que tava começando com internet, né? E-mail eu já mandava. E fui tirar a carta, meu ex-marido ainda me ajudou a pagar, né? A carta e fui na empresa. Aí só que aí tinha que esperar chamar. Sim. Demorou um ano pra me chamar. Meu Deus! Mas todo mês eu ia lá levar currículo, mandava por e-mail. Não desistiu. Não, aí me chamaram, passei no teste, resumindo, né? Sim. Teste não é tão difícil. Sim. Porque eu já sabia dirigir carro. Quando você entra no caminhão, você tem noção do espaço. É. Tinha coisa que eu não sabia fazer, mas tem coisa que eles relevam, né? E trabalhei lá três anos. Depois saí de lá, trabalhei com ônibus, caminhão de lixo. Coletando lixo da feira. Caramba! Lavando feira com pipa. Trabalhei com várias coisas. Que trouxe uma profissão, né? Sim, sim. Agora, em qualquer lugar, eu consigo, porque eu tenho experiência. Mesmo assim, tem empresa que não contrata mulher. É, tem empresa que é só homem, né? Que pega estrada. Mas a gente também pega estrada, né? Mas esse preconceito é na cabeça deles. É. Tem muita empresa hoje em dia que já está contratando. Sim, de mulheres. Que faz questão, é. Ai, muito bom, muito bom. Eu adoro, né, dirigir. E aí, como veio o ser motorista de caminhão com a TV? Pois é. Conta a história. Como foi que o Rodrigo te achou? Na verdade, nem foi ele, primeiramente. Eu sempre gostei de aparecer desde criança. Mas eu nunca tinha oportunidades e nem tempo. Porque eu também tenho quatro filhos. Agora que eu estou mais velha, que ele já está tão grande. Eu estava trabalhando pra caramba pra sustentar os filhos. Sim, isso. Não tinha tempo, né? E foi assim. A minha filha, não sei se você sabe. Acho que eu já te falei. Ela é a mulher bambu. A mulher bambu, sabia? É, a mulher bambu. É, a mãe da mulher bambu. É mulher bambu. Pesquisa depois na internet. Todo mundo lembra dela. Então, ela tinha 20 anos, eu acho. Ela tem 34 agora. Ela tinha 20 ou 21. Ela ficava dançando em casa. Ela que nem doida. Na época das mulheres frutas, sabe? E um amigo dela apelidou ela de mulher bambu. Ela é bem magrinha. Bem magrinha. Ela achou ruim, não? Não, ela não liga. Ela fez uma sátira. Inclusive, ela fez a letra da música e começou a cantar. Aí eu falei, vou te gravar, Bia, que é colocar você no YouTube. Ela, não vai não, mãe. Falei, vou sim. Aí coloquei. Ah, então você que colocou no YouTube. Até hoje sou eu que coloco. Você que foi a culpada da gente conhecer a mulher bambu. Pois é. Até hoje sou eu que coloco os vídeos dela. Ela não gosta muito de mexer em redes sociais. Aí ela foi chamada no programa do Ratinho. Ela tinha mil visualizações no YouTube. É, no YouTube. Aí ela foi no Ratinho. Uma semana já tinha 300 mil. Depois já tinha 500 mil. Acho que eu fui ela no Faustão. Não foi? Ela foi duas vezes já no Faustão. Nos 30. Se viram nos 30. Então, aí ela foi chamada. Se viram nos 30. Famosa da internet. Aí ela foi chamada na Record. Foi aí que eu comecei. Aí ela foi chamada na Record. Aí você aproveitou. Agora conseguiu aparecer. Eu acho que eu estava de férias do serviço. Eu não lembro. Sim. Ou estava parada. Porque às vezes você sai do emprego. Depois vai para outro, né? Aí eu peguei e fui com ela. Inclusive, eu fui de moto. Sim. Nossa, você sabe pilotar a moto? Eu sei, mas agora eu não piloto mais. Porque eu fui atropelada duas vezes. Fiquei com medo. Ah, é perigoso. É verdade. É perigoso. Então. Aí eu fui de moto com ela. Que era mais rápido, mais prático, mais barato. Chegou lá. Era para participar do programa do Tom Cavalcanti. Ah, eu lembro do programa do Tom lá na Record. Então, muito tempo. Aquele que cai no buraco assim, sabe? E vai voltar o programa dele. Vai voltar? Vai. É para Record, não? Não sei. Não sabe. Não sei. Aí, não podia entrar eu. Não podia entrar com ela. Eu tinha que esperar lá fora. Só se eu fosse cantar alguma coisa. Só que eu não canto nada. Eu falei, então, eu vou cantar a Wanderlei. Que falavam que eu parecia com a Wanderlei. Meu cabelo estava comprido. Assim, igual o seu. Entrei. Ela cantou. Eu cantei. Me chamaram e não chamaram ela. Ah, você falou. Eu vou ficar aqui fora. Eu vou cantar. Não, vou ficar aqui fora. E ela e eu. Eu não ligo, né? De cantar mal ou não. E me chamaram. Aí, começaram a me chamar em vários programas. No Ratino, Legendários. Aí, você virou uma figurinha carimbada, né? Pois é. Mas é porque eu canto mal, viu? E falo pra caramba. Não tenho vergonha, né? Então, a pessoa gosta. A pessoa gosta da tua personalidade. É, então. Do teu jeito. E assim, resumindo. Porque é tanta coisa, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu tenho mais de 200 vídeos. TikTok. Eu tenho, acho que, 27 mil seguidores. Ponho bastante vídeo lá também. Quase todo dia. Aí, os vídeos. Você faz do quê? Você cantando? Dublando. Dublando. É, porque cantando eu canto mal, né? Ah, dublando. É legal. Geralmente, é dublando. Ou no meu dia a dia também. Mas o TikTok e o Kawaii, eles preferem assim, né? As pessoas que fazem dancinha. Isso. Às vezes eu faço, mas eu danço. Inventa vídeo, né? É, eu faço vídeo no trabalho também. No caminhão. Tenho vários. Tem vídeo lá que tem mais de um milhão de visualizações. E hoje, você tem um caminhão? Então, não. Eu não tenho. Não é meu caminhão. É o caminhão da empresa, né? Ah, da empresa, né? É. Só que eu não tô trabalhando lá. Eu faço só frila de vez em quando. Mas ele deixa... Ele empresta o caminhão. Ah, legal. Ele deixa eu gravar. Já gravei com o caminhão dele pra comercial, pra Brasil Caminhoneiro. Sabe aqueles programas? Então, e eu não tô no momento no caminhão. Porque eu tive um problema no pé. Eu operei o pé. Aí, eu parei um pouco. Aí, eu tô fazendo os personalizados, né? Sim. E agora... Aqui que é teu sustento hoje, né? Que eu tira... É, então. Tá pra ganhar um monteirinho, né? É um pouco porque não tá vendendo quase nada. Tá vendendo quase nada, né? Mas agora eu tô fazendo uma outra coisa, olha só. Ó, você é criativa. Tenho... Vou fazer 57 anos na semana que vem. Mas tudo que eu me proponho a fazer, né? Você faz. É, inclusive eu aprendi a mexer no coreodral pra poder montar as... As artes, né? Aprendi a mexer no coreodral, que eu nunca imaginei que eu ia saber mexer. Olha só. Você é uma mulher que não para, né? Você é criativa. Você tem uma ideia, você vai lá e executa. E agora, o que que eu tô fazendo? Eu tenho uma... Você tá aprontando agora. Ah, sim. Tem uma câmera fotográfica profissional que minha filha me... A gente trocou, né? Sim. E eu tô aprendendo a tirar foto profissional agora. Olha que legal. E sempre... Ainda não aprendi, mas tô aprendendo. Todo ano tem concurso, sabe? Tem uns concursos de fotos. Então, mas ainda tô bem crua, né? Porque a câmera... Não, começa assim mesmo. Então, eu sei tirar foto, só que a câmera tem muitas configurações. Tem. Verdade. Então, tô aprendendo. Principalmente a profissional, né? Tô fazendo um curso. Então, é. Aí eu quero ver se eu tiro umas fotos, assim, também. Vamos ver, né? É. Fotógrafo. Tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Fotógrafo de eventos. Também, então. Você gosta dessas coisas. Nem parede branca, pra book. Várias coisas, né? Vamos ver. Agora, já vou fazer a semana que vem de umas moças, amiga minha, sem cobrar, né? Sim. Pra mim, ter um portfólio, né? Sim, tem que ter. E no YouTube também, você acha o curso lá gratuito? Então, eu achei, mas não era o que eu queria. Não é, né? Não. Não ensinou nada do que eu precisava. Aí, eu tive que pagar o curso. Será que era antigo? Ah, tá. É, eu paguei, eu tô pagando, mas é um bem, assim, basicão. Sim. Não é muito caro, né? E eu tô tentando entrar no Senac, mas é bem difícil, é de bolsa, né? É, mas você consegue. É de bolsa, você consegue. Vou conseguir. Tudo que você se propõe a fazer, é muito a lei da atração, né? Eu já percebi que você, o que você coloca na cabeça, você... Sim. Porque a nossa mente é tudo aquilo que a gente acredita. Verdade. Então, se você coloca algo na... Eu sou muito isso. Coloca alguma coisa na minha mente, nossa, rapidinho a gente começa a realizar. Com certeza, né? É. E entraria em algum reality show? Ah, menina, você nem sabe. Eu faço inscrição todo ano. É? Esse ano não teve inscrição. Pro BBB? Não teve. Agora tem um negócio de amigas. Não, é de dupla, né? É de dupla. Podia ser mãe e filha. Eu fiz com a minha filha, mulher bambu. Fiz inscrição. Espero que me chame, né? Você me chama vocês. Já pensou? É a cara do BBB, vocês, né? Então, a gente fez o vídeo, fiz a inscrição, demorei seis horas pra fazer a inscrição. Caramba. Seis horas. Três no dia, três no outro. É muita pergunta, né? É. Mas fiz. Ai, que bom. Me chamaram pra fazer inscrição, mas eu não fiz, não. Ai, mulher, você devia ter feito. Já pensou? Ai, eu acho que o BBB não tem minha cara, não, gente. É só aquela casa ali, não tem o que fazer. É só fofocar. Então, é. Eu não sou muito parada também, porque ali fica bem parado, né? Eu já sou mais um negócio que tem coisa de roça, tem coisa pra fazer. Ai, eu já não gosto. Que nem fazenda, minha filha que gosta. Ah, eu gosto. Eu gosto. Porque eu cresci no mato, né? Então, lindando com gado, com bicho. Ah, então você ia se dar super bem na fazenda. É. É. Acho que sim. Minha filha também, ela gosta de mato também, a bambu. Eu já não gosto de agito, cidade grande. Mas no BBB, é, sei lá, a gente faz o nosso agito lá, né? Mas o que você ia fazer lá? Fofocar? Você é fofoqueira? Ai, nem, mais ou menos. Não, nem tanto, sabia? É. Ai, eu não sei. Eu gosto de cozinhar. Gosto de cozinhar? Ai, eu ia ser a cozinheira da casa. Ah, ia ser a cozinheira da casa. Eu amo cozinhar e faço umas comidas boas, viu? Ai, que bacana. Faço umas comidas boas, tanto salgado quanto doce. Você nasceu e cresceu aqui em São Paulo? Sim. Na capital, nasci e cresci aqui. Então, não tô acostumada com mato, né? É por isso. É por isso que eu perguntei. Sim. Então, a gente que já, tipo assim, o criança ia dar água aos animais, montado no jumento, no cavalo. Ai, eu tenho medo. Tem uma vez que o jumento me jogou bem na, assim, a gente passa, a água é com capim. E aquele capim dá uma coceira na gente. Ah, vai, Maria. É o jumento que me jogou lá dentro. Ai, mulher. É. Não, eu tenho medo de bicho. Qualquer bicho eu tenho medo. Eu adoro cavalo, gente, andar de cavalo. Nossa, eu amo a natureza. Eu não sei nem como é que é, Andar. Eu amo a natureza. A minha mãe, quando a gente era criança, ela tinha galinha no quintal de casa, aqui em São Paulo. Porque ela é do interior, né? Sim. Ela tinha galinha, até porco ela teve. Só que os vizinhos denunciaram, ela teve que tirar por causa do cheiro. Ah, do cheiro é verdade, né? Aqui não pode. Tem que ser um sítio. Tem, então. Ah, a gente, eu criava tudo isso. Eu não, a minha mãe, a minha família, né? Ah, que bacana, né? E a minha mãe colocava eu pra matar as galinhas, né, Maita? Ai, minha mãe matava. Ela tinha medo. Aí ela falava assim, eu vou matar aquela galinha lá hoje. Aí eu ia lá, pegava a galinha. Ai, não. Aí ela me ensinava. Você torcia o pescoço? Você cortava. Minha mãe também. Torcia o pescoço, cortava, tirava o sangue. Ai, gente. Até porco, sim. Não faço, jamais. Jamais. Pois é, então. Mas é esse instinto de mulher da roça, né? Ah, mas é legal. É bem bacana, né? É legal. Eu sou assim. É maravilhoso também. Pois é. Então, o que você tá aprontando agora de bom? É a fotografia. É, tô fazendo um curso de fotografia. Ah, eu fiz uns programas também. Sim. Que vai passar esse ano. Ó, teve um que eu gravei. Mas tava falando do Rodrigo Faro, né? Sim. Aí o Rodrigo Faro foi lá me gravar também. Contou a minha história. Foi bem legal. Participei do Esquadrão da Moda. Eu conheci tua história lá. É, então. Você participou do Esquadrão da Moda. Participei do Esquadrão da Moda. E a verdade, dá aquelas roupas mesmo. Ganhei 12 mil de roupa em mil reais de cachê ainda. É, legal. Faz uns oito, nove anos já. Já, né? É, eles me... Hoje trocou os apresentadores, né? É, trocou. Minha filha e meu filho que me inscreveu e me chamaram. Porque por eu ser caminhoneira, eles gostaram. Eles gostaram, né? É. Ai, que legal. Tem uma história bacana, bonita. E o ano passado, eu gravei um outro programa de moda. Apesar de que eu... Eu me visto bem brega, né? Porque eu adoro rosa. Então, o povo acha tudo brega, né? Mas eles gostaram bem por isso. Por meu guarda-roupa assim, a... Como que chama aquilo? A Arara ser toda rosa. E eu participei do Descosturando. Mas peraí, eles pegaram a tua roupa e jogaram tudo fora mesmo ou não? No esquadrão, quase tudo. Ai, meu Deus. Quase tudo, mulher. Aí você teve que comprar tudo rosa e de novo. Então, na verdade, naquele tempo eu nem usava tanto rosa. Ah. É, eu comecei a usar rosa faz uns 5, 7 anos. Ai, que bom. Faz pouco tempo, é. E agora amo. Até as coisas em casa é tudo rosa. É, já parece com você. Sempre que eu te vejo é de rosa. Panela, liquidificador, bater... Até meu carro, né? Sabe o que seria bom pra você fazer e nunca é tarde? O quê? É estudar pra ser atriz. Ah, então. Eu tô pensando. O problema é o valor, que eu não tô podendo pagar agora. Tem uma senhora que, nossa, ela faz um monte de comercial. Ela começou com 60 e poucos anos. Pois é, então. E sempre chama ela, porque ela tem uma cara bonita. Eu já fiz comercial com fala sem ser atriz, mulher. Então, mas você tem no DRT, você vai ter sua oportunidade. Eu preciso, é. Mas o problema é as mensalidades, que são meio salgadas. Porque minha filha fez a bambu, inclusive, sem pagar. Não sei se foi no SESI, mas lá demora muito e... Ai, não sei quantos anos tem que fazer, sabe? É tipo uma faculdade e agora eu não tô tendo muita paciência, não. Queria, pelo menos, fazer no máximo dois anos, né? É. Tem que ser um curso mais rápido, né? É. Então, e o ano passado eu participei de um programa que chama Descosturando. Você conhece? Descosturando. É. É um negócio de moda também, só que na TV acaba. Eu nem vou assistir. Descosturando. Descosturando. É, descosturando. Então, como é que faz isso daí? Descostura as roupas? Como é que é? Então, eles foram na minha casa, né? Pegaram cinco peças de roupa minha. Sim. Aí eles, por exemplo, eles pegam essa blusa. Essa não dá, né? Mas é um exemplo. Sim, um exemplo. É um vestido que eu tinha lá. Descosturou. Sim. E fez uma calça, uma bermuda pra outra pessoa. Ah. E a roupa da outra pessoa eles fazem pra mim, no meu estilo. Eu entendi. Foi muito legal. Faz um ano que eu participei. Só vai pro ar em agosto. E participei também do... Ai, meu Deus, como é o nome daquele... Academia do Giuseppe. Conhece? Já ouviu falar. É tipo Masterchef. Sim. Também participei. Vai pro ar em agosto também. Eita, tudo em agosto. Tudo em agosto. Tem estreia. É. E o comercial a semana que vem do Serasa. Sim. Eu vou participar da tatuagem, né? Vai ser a semana que vem. Semana dos namorados. Ai, que legal. Que bacana. Tá namorando? Tá solteira? Agora eu tô solteira. Tá solteira. Tô solteira. Tô desnamorada. Igual eu, desnamorada. Não, mas tá bom assim. Tá bom. É verdade. Tá bom. Aí a gente faz o que quer, né? É verdade. Não precisa... Vários contatinhos. Inclusive a tatuagem. Essa campanha foi isso. Sim. Limpe seu nome e limpe sua vida. Era o nome de ex. Você tinha um do ex aí? Tinha. Eu tenho um na perna que até... Eu não posso nem falar. Tenho um na perna que até é tempo. Eu tenho que tirar. Então, se eu soubesse, tinha te chamado pra participar do comercial. Eu tenho na perna. Foi seis pessoas que participaram pra tirar o nome do ex. Caramba, eu tenho na perna aqui, ó. Eita, mulher. Tem que tirar o nome da pessoa? É, tem que tirar, mulher. Tem que tirar esse nome aqui. Mas foi uma pessoa tão boa na minha vida. Só que a gente terminou com... Tipo assim, vai chegando... Cada um quer seguir uma vida diferente. Verdade. E aí, esse meio artístico, ele falou pra mim. Ou você segue a sua vida, ou você me escolhe. Pô, escolher a vida... Ah, não. Aí não dá. Não dá, né? Mas, então, o meu também, eu me separei um pouco por isso. Ele não gosta dessas coisas. Ele não aceita, né? Não. Minhas tatuagens, eu comecei a fazer agora com 47 anos. Eu já tava com ele há 26 anos. Ele não fala assim, você não vai fazer. Só que ele odeia. É. Ele não gosta, então... É aquela energia que te premia. É, talvez por isso. Ele foi assim, rosa. Ele detesta minhas coisas rosas. Tudo rosa na minha casa. Então, a gente se separou também. Aí, outras coisas, né? A gente vai desgastando, né? Também. Vai juntando tudo, né? Com o tempo, é. Vai juntando tudo, coloca no liquidificador. É, verdade. Cada um segue o teu caminho. Verdade. Para encerrar aqui, redes sociais... Então, tudo é arroba Ruzi Mel. Sim, Instagram. Instagram, TikTok, Facebook, o que mais? Acho que só, né? É, tem um monte de redes sociais. Tem um monte, tudo é arroba Ruzi Mel. R-U-Z-I. Isso, me acha. Tem que você fazer encomendas também. Pode fazer encomendas também, da garrafinha, camiseta, caneca. Caneca, tudo, né? Tudo. Aqui tá até parecendo com tudo você que fez, ó. É, verdade, parece. Eu faço também caneca, assim. Caneca, tudo. Camiseta. Camiseta. Eu faço só camiseta, caneca e garrafinha. Só, né? Só. Dá pra fazer outras coisas, mas não dá. E quem quer camiseta? Você já tem a camiseta ou a pessoa tem que levar? Não, eu tenho. Tem que ser própria pra sublimar. Porque eu faço sublimação. Ah, é? É, tem que ser própria. E o que é subliminação? Ai, mulher. Depois eu explico, é. Só que entende. Eu não entendia também. Não, eu falo assim porque... É aquela da prensa, sabe? Ah, tá, entendi. Porque assim a gente leva qualquer... Quer levar uma blusa da gente, mas... Não pega. Não pega. Não pega. É isso mesmo. Que nem lá só pode ser poliéster. Algodão não pega. Algodão não pega. Não pega, mas na primeira lavagem sai. Ah, então por isso tem que ser uma camiseta de qualidade. É, eu já tenho as camisetas. Aí eu já vendo com as camisetas mesmo. Tudo já... A garrafinha também. Tem que ser a minha. Não adianta você levar a garrafinha que você tem, que não vai pegar. Ah, tem que ser um material próprio pra isso. É um material próprio, porque elas são... Não é invernizada, mas é tipo isso, sabe? É um próprio pra isso. Pega bem, né? Isso. A arte, né? Isso. Pois é. Amei te conhecer. Ah, eu também. As pessoas conhecem a história. Rever você. Acho que tem uns dois anos que a gente não se vê. É mais ou menos, né? Ou mais, viu? Ou mais. É ou mais. É mais ou menos isso. Uns dois anos e pouco. É mais ou menos, dois e pouco, é. Sucesso pra você. Ah, pra você também aqui no podcast. Amei. Não, vou. Volte sempre. Nossa, amei quando precisar. Quando tiver novidades. Tá bom, então. Traz a mulher bambu aqui. Ela é a mãe da mulher bambu, gente. É, sua mãe da mulher bambu. É que ela tá trabalhando agora. Ela teve bebê. Ah, é? Teve bebê, menina. Você vovou agora. Não, eu já sou avó faz tempo. Meu neto tem 20 anos, o mais velho. Isso é importante. Meu filho foi pai com 17 anos. Sim. A bebê, não. A minha mãe também, ela foi avó muito jovem. É, eu fui com 36, avó. É a minha mãe também. É, então. Mas é bom. É bom. Eu tenho cinco netos já. É, os meus filhos saem com a minha mãe e o pessoal pensa que é filho dela. O meu neto, os outros acham que é meu filho. É, eu acho que é meu filho. Ele fala assim, rovoca aquela vozona de homem, 20 anos, né? Fala, ai, mas é que estranho. Mas, ah, adorei participar do seu podcast. Ai, obrigada. Obrigada pelo convite. Oxe, volte sempre. Ai, com certeza. Quando você quiser, pode me chamar que eu venho, tá? Beleza, vou contar a história. Conto, vou ver. As fotografias. Espero que tenha bastante novidades, né? Sim, as fotografias. Quem sabe um dia você vai me fotografar, hein? Fazer um book. Com certeza, com certeza. Vou mesmo. Então, sucesso pra você. Volte sempre, viu? Obrigada. Vamos finalizar aqui. Meus amores, gratidão a cada um de vocês. Siga a gente nas redes sociais. Ela já falou as redes sociais dela. Vou falar a minha aqui. Já somos mais de 300 mil seguidores, graças a Deus. ArrobaVitoriaVic.com.br. E hoje vocês vão ficar com o clipe Loira Perigosa. Isso mesmo. Curte. Eu sou a Vitória Vick, a loira da Bahia. E hoje vocês vão ficar com o clipe Loira Perigosa. E hoje vocês vão ficar com o clipe Loira Perigosa. E hoje vocês vão ficar com o clipe Loira Perigosa. Baby, cuidado com essa loira. Ela é perigosa. Chama a atenção. É linda demais. É um avião. Baby, cuidado com essa loira. Ela é poderosa, chama a atenção É linda demais, vai roubar teu coração Vem, 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 assim